Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, está completando hoje 85 anos. Desde o começo, a primeira tira, até os primeiros tempos que trabalhava sozinho, não tinha equipe, essa vivência toda que durou 60 anos, realmente é inesquecível. Inesquecível para o Maurício de Souza e para diversas gerações. Da primeira tirinha publicada em 1959 até hoje, a Turma da Mônica marcou a vida de leitores de todas as idades. E teve muita gente que aprendeu a ler com esses gibis. Das crianças... Eu gosto da Magali. ... até os adultos. Em casa sempre teve, então eu fui alfabetizada com a Turma da Mônica. Nos mais de 60 anos de carreira, Maurício de Souza criou mais de 400 personagens. As primeiras foram inspiradas em suas próprias filhas. E com o passar dos anos, a turminha foi ganhando uma maior diversidade. Aí eu me toquei, há uns tempos atrás, né? Falei, puxa vida, se eu estou tentando botar na Turma da Mônica um retrato da infância, está faltando gente aí. Está faltando os camaradas lá, que eu brincava no passado, né? Até mesmo o próprio Maurício já virou personagem de suas histórias. Aos 85 anos, ele não pensa em parar. E o que também não para são os projetos envolvendo a Turma da Mônica. O filme Laços, o primeiro com atores em carne e osso, foi um sucesso de bilheteria. E a sequência, chamada Lições, já está sendo produzida. A gente vai ver um filme maravilhoso, com muita emoção, muita coelhada. Quem poderia imaginar que um repórter policial do interior de São Paulo se tornaria um dos principais roteiristas cartunistas do país? Um legado que inclui mais de um bilhão de revistas publicadas e uma cadeira de imortal na Academia Paulista de Letras. Eu acho que hoje, interesses são os exemplos, interesses são o que você realiza, o que você faz. E principalmente o que você faz para deixar, para a posteridade. Olá, 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 olá,